Internauta da TV Lance, você clicou no tático e eu vou trazer mais uma partida desse campeonato paulista, reta final, todo mundo já pensando na próxima fase, né? Alguns poderiam poupar jogadores como o Muricy Ramalho, mas não, o Santos vai com o time titular para pegar o São Caetano, o Muricy quer pôr força total, quer fazer alguns testes, talvez ajustes e o time está voando, né? O que vale agora é a ordem da classificação, confronto para a próxima fase, então talvez aí a preocupação do técnico do Santos. Vamos tentar analisar aqui, o São Caetano meio desesperado, com um pouco de medo do rebaixamento, não vai conseguir chegar na classificação, então é uma pedreira para o São Caetano porque o Santos vem com tudo, né? O São Caetano costumo falar que é o time de refugio, aquele time de, o catadão da rua, é o catadão dos jogadores que não deram certo, alguns jogadores que rodaram muito por aí. O São Caetano vai jogar com um atacante só de referência, que é o Giovani, aqui na frente, tá? O Ailton também é um jogador bem rodado, ele vem sempre buscar esse jogo por aqui para tentar abrir e vai tentar sair nas costas do Futile, mas o Futile falou que, a gente já sabe aí que nesse esquema do Santos, o Futile, ele fica um pouco mais na marcação porque o Juan sai mais para o jogo, então ele fica aqui de vigia no Ailton, certo? Também os craques aí do São Caetano para armarem esse jogo, quem são? Moradei, sim, aquele Moradei do Corinthians, que ele encosta bastante aqui e troca de posição com o Marcelo Costa, que jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio, é um jogador que tem até alguma habilidade para bater na bola, para cobrar faltas, mas habilidade limitada, né? Então eles fazem bastante esse revezamento aqui e vão tentar usar esse espaço aqui nas costas do Juan, por quê? No esquema do Santos e do Muricy, o Juan sai bastante, joga praticamente como um ponto e vai cair nas costas do Balu, que é o lateral do São Caetano, o Henrique fica incumbido aqui da marcação da esquerda, o Henrique fecha esse espaço, o Juan volta muito pouco e se precisar sair, o Durval vai sair aqui para deixar esse confronto no 2 contra 2, Moradei, Marcelo Costa contra Henrique e Durval, né? E o Aroca fica aqui na espreita para fazer a cobertura e deixando o Dracena com o Giovani, sempre com o Aroca na sobra, aí para não ter perigo. O Santos subiu muito de produção, eu não vou nem falar aqui do Santos, que joga com o Neymar encostando com o Juan para fazer esse triângulo aqui com o Henrique, mas eu vou falar do Ganso, por que subiu tanto de produção o Ganso nos últimos jogos? Porque ele tem jogado mais para trás do meio de campo, muitas vezes você vê o Ganso recuperando essa bola atrás do Aroca e do Henrique e partindo para o ataque, certo? Ele parte bastante, parte com a bola dominada e quando o Ganso tem esse espaço, ele é um articulador, não é um meio atacante, acho que técnico, tem aquela mania, ah, o jogador é habilidoso, a camisa 10, eu vou encostar ele no ataque e às vezes o Ganso recebia de costas para o gol e isso era ruim. Agora o Ganso partindo com a bola dominada, está muito melhor para ele, rendendo muito mais e o Ibson joga aqui mais avançado pela direita, tá? É praticamente como um ponta, o Neymar abre pela esquerda e o Ibson pela direita com o Borges no meio. Só que o Ibson vai pegar a marcação aí do Elis Sabiá, que é um bom zagueiro, já jogou no Paulista, de Jundiaí, eu gosto muito do futebol do Elis Sabiá. Já o Jorge Luiz vai sofrer muito com o Neymar porque não tem velocidade. Se eu fosse o técnico de São Caetano, eu invertia os dois e encostava o Elis Sabiá na marcação do Neymar, certo? Aí não tem muitas novidades no campo, vamos tentar ver um pouquinho do que produz o Santos, de como chega o gol. Aqui vamos ver um gol do Santos contra o Guaratinguetá, está sempre com o Neymar pela esquerda. Aqui a gente está vendo é o Elano, o Ibson não estava mais no jogo, foi uma substituição. São quatro, você vê que sempre caem dois aqui para cima do Neymar e mais dois na cobertura, certo? Para parar o Neymar precisam de quatro jogadores e isso abre aqui um espaço para o Elano que vai receber essa bola com uma certa liberdade. O Neymar fez boa jogada, demorou, tocou para o Elano, aí sim ele dominou. Quando o Elano domina, pega a defesa aqui desprevenida nessa linha de fundo e aí os jogadores do Santos já espertos para entrar com tudo, entrarem de frente. A gente fica muito mais difícil para o zagueiro cortar essa bola aqui para fora porque o atacante vem de frente, né? E aí o Elano cruza no segundo pau, no primeiro pau, para Borges fazer de cabeça e se a bola passa pelo Borges tem mais jogador aqui do Santos, certo? Boa jogada do Santos, boa triangulação sempre com o Neymar, sempre com o Ganso buscando. São os craques do Brasil aí, a esperança do Santista e a esperança do Brasileiro, certo? Esse foi o nó tático dessa semana, semana que vem tem muito mais e vamos entrar aí na rodada decisiva, clássicos virão pela frente, não percam os próximos programas. Um abraço!